Vou ensinar a você. Olhe este trabalho. Quer aprender? Não pulo o vídeo. Você não precisa ser nem pintor, nem pedreiro. Precisa ver este vídeo e veja como é fácil você fazer um trabalho para proteger e dar beleza nas suas paredes com pouco dinheiro. Aqui eu vou usar argamassa AC2. Você pode usar direto no tijolo, direto no reboco, direto no sapisco, por cima de tinta, desde que a tinta não esteja a soltar. Tem que ser uma tinta, de preferência, tinta fosca. Aqui é uma tinta preta, mas isso não interessa. Pode ser em qualquer paredes, desde que não tenha partículas a soltar. Vou fazer em tudo. Vou deixar uns 10 ou 15 minutos, depois venho no passo seguinte. Aqui eu posso fazer com algo aqui diferente, mas eu gosto de mostrar vários trabalhos que a vassoura pode nos ajudar. Já passei a argamassa, deixei uns 10 minutos e agora vamos ao próximo passo. Eu deixei de um dia para o outro, portanto mais ou menos umas 12 horas, porque depende da temperatura. Se é verão, se está muito calor, você pode passar a desempanadeira uns 30 minutos depois. Mas como está frio, então a argamassa não seca tão rápido. Aí eu tenho uma desempanadeira. Ah, e o nome que eu vou dar a este trabalho é Efeito Concreto Ripado. E você vai ver como é muito fácil. Você sempre tem um balde com água. Eu já fiz quase tudo, mas para você ver. Olha, muito fácil. Você quer passar para deixar mais estas marcas mais lisas, você passa com mais força. Eu falei o tempo, não é? Eu deixei de um dia para o outro, não é? Mas sempre vai ter pessoas que vão me perguntar qual é o tempo correto. Não tem o tempo correto. Não tem as horas corretas para seguir o trabalho. E você vai fazer igual como eu. Não esquece, se inscreva e compartilhe. Esse é o jeito que você pode me ajudar. Pode fazer da parte de fora da casa ou da parte de dentro. Não indico, porque vão me perguntar se pode passar por cima dos azulejos. Não pode. Tem outros vídeos no meu canal que pode passar por cima dos azulejos. Agora vamos riscar as ripas. Eu fiz mais ou menos com 7 centímetros cada uma. Mas você pode fazer a medida que você quiser. Não tem medida certa. Tem alguém que faz, que compra as ripas já feitas, não é? Que isto é uma imitação. Que compra umas maiores, outras menores e vai intervalando. Eu vou, eu já me vi aqui do lado. Tem aqui um risquinho. E aqui no meio também. Então aqui eu faço uma não, uma sim. Para riscar as sem desencontradas. Eu tenho uma régua. Já tenho medido. Aqui. O que é que eu vou fazer? Eu posso passar um riscador. Ou posso passar uma chave de fendas. Ou até o bico de uma faca, não é? Isso não tem que ser. Você passa o que tem a mão. Eu passo este riscador. Que vai encontrar em qualquer casa de tintas. Tintas ou casa de material de construção. Você encontra esse riscador. Eu tenho aqui medido também o que é que eu faço. Eu já fiz quase tudo, não é? Mas é uma não, uma sim. Uma não e uma sim. Agora eu estou a passar um gel que se chama gel envelhecedor de efeitos decorativos. Que é, ó, é bem leitoso. Que eu já estou aqui, já fiz quase em tudo. Bem leitoso, mas que depois vai secar e vai ficar transparente. Você pode fazer a mesma coisa com resina ou com verniz. Eu prefiro tudo à base d'água. Mas também pode fazer com resina ou verniz, base de solvente. Então, aqui eu estou a colocar isto assim. Mas vai secar e vai ficar praticamente igual. Eu depois vou ver fazer o rejuntos. Mas tem pessoas que nem querem fazer o rejuntos. Deixam assim como está, tudo da mesma cor. Mas eu vou dar uma cor aqui no rejuntos, depois desta camada. E depois venho com outra camada de gel. Ou seja, sempre que você fizer um trabalho. Isto pode ser para exterior, para ficar no sol e na chuva. Convém passar três de mãos. Agora eu vou mostrar como é que eu cheguei até aqui. Nos rejuntos pretos, eu usei gel. Está aqui. Com corante preto. Fiz. Para fazer os rejuntos. Aqui, tenho gel branco. Que é gel incolor. E que eu coloco corante branco. Eu vou mostrar onde é que eu uso esse gel branco. Eu já tenho um pouco aqui na bandeja. E no pincel. E vou fazer aqui uma pequena pátina. Quase. Quase nada. Quase nada. Quase nada. Já fiz quase em todos. Deixei este para fazer agora. Lembrando que a pátina você pode carregar mais ou pode carregar menos. Isso vai do gosto de cada um. Eu vou fazer assim. Eu já fiz aqui em baixo também. Só para mostrar. Que é quase nada. Sempre que uso um pincel para fazer a pátina. Hoje, uso deste. O mais fino possível. Que é para não trazer quase nada. Então. Eu agora estou a fazer isto. Agora eu vou mostrar. Como é que faço aqui. Tenho um pincel. Pequeno. Não é? Já tenho aqui dentro da bandeja. O preto. E. Isto é muito fácil. Trabalho de paciência. Assim eu fiz. Se eu sair para fora. Você sempre vai ter uma esponja. Ou um pano. Para. Para limpar. Não é? Agora no final. Eu vou passar de novo. Como já fiz antes. Com gelo em color. E vou terminar. Se você quiser dar brilho. Neste trabalho. Você coloca uma resina. Ou um verniz. Ei pessoal. Óbvio. Trabalho terminado. Peço desculpa por os barulhos da rua. Estou feliz demais. Porque realizei mais um trabalho. Para ensinar você. Desculpa por os barulhos da rua. Eu digo me as GUYS. E aí